Vai rolar um campeonato valendo mais de 3 mil reais no Project Rush B, onde você pode participar mesmo se não tiver um time, e a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, então, let's bora! E família, antes de qualquer coisa, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e não sabe nem que jogo é esse, eu te apresento aqui Project Rush B, é um FPS tático aí 5 contra 5, que vai lembrar muito o Valorant Mobile, principalmente pelas habilidades, vai lembrar um Valorant, né? Porque o Valorant Mobile ainda, a gente não tem ainda tantas informações dele, né? Só uma gameplayzinha ou outra, então, ele lembra muito o Valorant, com aspectos aí do CSGO também, com certeza, se você já viu um desses jogos, você vai saber do que eu tô falando, e ele já tá disponível aí um beta dele na Play Store, tá? Você consegue baixar agora, vou deixar o link na descrição, fixar nos comentários também, se você não conhece o jogo e quiser baixar, dá uma chance pra ele, é um jogo que eu vejo potencial bem interessante, lembrando que ele tá no beta, e é um beta exclusivo pras Filipinas e pro Brasil, tem muitos problemas, tem bugs, assim como tem outros betas também, então esteja ciente disso antes de baixar, não acho que você vai estar jogando um jogo extremamente pronto, porque não tá ainda, ele tá numa versão aí bem beta mesmo, mas ainda assim, vai rolar um campeonato muito legal, que vale um baita dinheiro, e eu acho que muita gente vai querer participar, né? Então, vamos dar mais informações dele, enquanto eu deixo essa gameplay rolando aí de fundo. E lembrando que todas essas informações que eu vou passar aqui no vídeo, estão no Discord deles, tá? Também tá fixado aí nos comentários, deixei o link pra vocês aí facinho, cola lá, tá tudo em português, né? Tem a parte em inglês também, mas tá tudo em português sobre as regras, inscrições, tem chats, tem moderadores que falam português também, então você não vai ter problema nenhum, se você não fala nada de inglês, você não entende nem o que é o The Bucks on the Table, fica tranquilo, lá tem tudo em português pra te ajudar. Mas vamos lá, eu vou ler aqui pra vocês, mais ou menos, eu vou passar uma, como que vai funcionar esse campeonato aqui, e se você ficar com alguma dúvida, você pode entrar lá no Discord, pode deixar nos primeiros comentários aí, mas vamos descobrir como que a gente faz pra ganhar tanto dinheiro, tá? Primeira coisa, primeira coisa, existem dois tipos de inscrição nesse torneio, você vai poder se inscrever individualmente ou com a sua equipe, que já é um ponto positivo aí que eu falei no começo do vídeo. Se você vai começar a jogar agora e não tem um time ainda, calma, você vai poder jogar do mesmo jeito. Se você tá começando agora, se você já tá jogando há algum tempo e já tem os seus amigos ali, quatro, cinco amigos ali pra jogar junto, fica tranquilo que vocês vão poder participar em equipe também. Então, eu já gostei desse formato de campeonato porque atende os dois, né, porque às vezes você não tem um time pra jogar de cara e você vai poder participar do mesmo jeito. As inscrições individuais, elas vão do dia 28 de agora, né, esse vídeo tá saindo agora dia 29, então ela começou ontem dia 28 e vai até o dia 1º de agosto. Então, você tem mais uns dois dias pra correr aí, se inscrever, na verdade vai até o final do 1º de agosto, né, até as 23h59, até meia-noite. Então, são praticamente três dias aí pra você se inscrever individualmente. E o que você vai precisar fazer? Você vai colar no Discord deles e tem uma aba aqui de registro, bem básica mesmo. Eu vou até mostrar pra vocês na tela, pra não ficar com muita dúvida. Aí, ó, você vai entrar no Discord deles, tem a aba aqui de register, né, que é só essa parte que tá em inglês, mas as informações aqui estão todas em português. Então, você vai usar esse comando barra register pra fazer o seu registro e poder participar aí também de uma outra, um outro ranking que eles estão fazendo, que é sobre o ranking top 100 do servidor e você vai poder ganhar algumas moedas no jogo, tá? Mas pro torneio que a gente tá falando agora, você vai usar esse comando, vai preencher, vai sair um formulário, você vai colocar o seu ID do jogo, tudo mais. Preenchimento básico de Discord e depois você vai receber uma informação aí que seu registro foi concluído, tá? É basicamente isso, só fazer isso aqui nessa sala, você vai receber tudo certinho e vai poder se cadastrar aí tranquilamente, beleza? Feito isso, não tem segredo, é importante que você esteja no top 100 do jogo. Eles estão dando prioridade pros jogadores estiverem no top 100 do global, da região, né, no caso aqui do Brasil, você não precisa estar no top 100 do mundo inteiro e sim no top 100 do Brasil. Você vai falar, ah, meu Deus, mas top 100, ai, já melou, eu não vou conseguir. Guys, de verdade, como o jogo tá no começo, não tem tantos jogadores assim, se você jogar aí um dia inteiro, você já pega top 100, tá? Um dia inteiro não, nem precisa de tudo isso. Se você jogar por um dia aí, você já vai entrar no top 100. Por enquanto, tá bem fácil de entrar nesse top. É claro que se você deixar pro último dia, pode ser que dificulte um pouco. Mas se você começar a jogar agora, eu te garanto aí que, pô, em poucas horas aí você já vai estar ou no top 100 ou no mínimo próximo do top 100. Então tá bem tranquilo mesmo, ainda não tem tantos jogadores. Eles estão dando prioridade pro top 100. Mesmo se você não pegar top 100, se inscreve do mesmo jeito, baixa o jogo do mesmo jeito, porque pode ser que numa dessas eles, né, se não tiver número de jogadores suficientes, eles coloquem outros jogadores aí pra participar que não estejam no top 100. E a segunda parte é o registro de equipe, tá? Ela vai do dia 2 ao dia 3 de agosto, também aí até as 23h59. Então se você, pra você que já tem o seu time aí formado e quer jogar com a galera aí, não quer ficar, né, se cadastrando individualmente pra montar um time com pessoas aleatórias, você pode participar com a sua equipe também, tá? Esse registro vai estar disponível nessa mesma aba que eu mostrei pra vocês aí, depois do dia 2. Vocês vão fazer o mesmo processo, mas vai estar escrito lá. Se mudar alguma coisa no processo, vai estar escrito no Discord. E você vai poder escrever equipe de 4 a 6 pessoas nessa primeira rodada aí, tá? E a prioridade deles é que você, eles vão priorizar as pessoas que inscreverem pelo menos de 4 a 6 pessoas aí. Então você vai poder ter pelo menos um reserva no seu time, o que é bem interessante. Eles vão selecionar 8 equipes pra entrar nessa rodada preliminar do torneio com base na média de ranking, tá? Na sua pontuação aí no top 100. E as equipes selecionadas serão anunciadas no dia 4 de agosto. Então, né, pra você que sua equipe estiver aí com performance melhor ainda, jogadores individualmente com mais destaques no top 100, você pode entrar nessa fase preliminar aí, que já ajuda bastante, beleza? E os dias do torneio? Bem simples, no dia 5 de agosto, às 9 horas, começa a rodada preliminar. Eliminação de uma única rodada. No dia 6, vai ter a semifinal melhor de 3. E no dia 7 de agosto, vai ter a final aí também melhor de 3, tá? Tudo isso às 7 da noite. Então, um horário aí bem flexível. Eu imagino que 7 da noite seja um pouco mais fácil pra todo mundo aí que queira participar. Eles colocaram nesse horário, já pensando no público aqui do BR. Afinal, né, tudo tá sendo feito olhando aqui pra gente. É uma coisa bem legal desse jogo. E nesse formato MD3 que eu acho mais justo também. Premiações, tá? O que eu falei que é uma das coisas mais interessantes. São 600 dólares pra cada região. Então, isso aqui não vai ser dividido com o pessoal das Filipinas. É 600 dólares só pra quem for participar aqui do Servidor Brasileiro. E 600 dólares atualmente dando mais de 3 mil reais. Todos esses prêmios vão ser em Google Play Cards, tá? Pelo menos eles colocaram aqui que todos eles vão ser divididos, vão ser pagos em Play Cards, né? É o famoso aí gift card aí. Vamos combinar com bastante dinheiro. Primeiro colocado vai ganhar 300 dólares. Segundo colocado, 200 dólares. E terceiro colocado, 100 dólares em gift cards. E dá pra você comprar coisa pra caramba, né? Vamos combinar que atualmente com tudo isso aí em dólar, você vai ficar um pouco rico, né? Talvez você seja em uma grata aí no Brasil. E tem algumas coisinhas importantes aqui que eu vou deixar só, né? De último, antes da gente terminar aqui. Cada equipe vai precisar ter um capitão, obviamente, né? Como todo torneio em FPS tático, você precisa ter pelo menos um capitão. Que vai ser responsável pelo registro e tudo mais. E também se precisar de alguma informação, ter contato com os moderadores. E vocês também vão ter que decidir o nome das suas equipes. É importante, né? Não vai colocar nome meme. Ou coloca, não sei. O que importa é jogar bem, né? Então, tanto faz o nome. E as prioridades das pessoas, né? Das equipes, se tiver muitas equipes se inscrevendo, vão ser pessoas que estejam no top 100, né? Priorizando aquela questão mais da competitividade. Eu falei, atualmente, como não tem tantos jogadores assim, eu acho que não vai ter muito problema quanto a isso. Se você inscrever seu time e ainda não estiver no top 100, muito provavelmente você vai conseguir participar normalmente. Mas, por via das dúvidas, se você quiser ir bem no campeonato, é melhor que você jogue bastante. Então, chegar no top 100 é uma coisa bem natural. Se você ficar jogando aí um pouquinho, você já vai chegar. Se você estiver jogando em time fechado, jogando bem, você deve chegar rapidamente, sem mistério nenhum, muito antes do campeonato começar. Então, no geral, é isso. Essas são as principais informações aí sobre esse campeonato que eu achei muito interessante. Queria trazer aqui pra vocês também. É um campeonato de um jogo que está no beta, muito novo, mas que já tem uma premiação e aquele negócio, né? A gente já gosta de jogar por jogar. Jogar valendo um dinheiro, independente se é gift card, se é pouco ou muito, independente aí do que você considera pouco ou muito. Eu acho 600 dólares bem interessante. E eu queria trazer aqui no canal também. Pode ser que te ajude. Pode ser que ajude alguém que está assistindo esse vídeo. Então, se te ajudou, se você gostou, já deixa o like no vídeo, né? Se você gostou daquela moralzinha também. Se inscreve no canal que é importante, caso você não seja inscrito. Muito obrigado pela sua presença e espero que a gente se veja em um próximo vídeo.